Você precisa treinar. Aprender o ponto? Se você aprender hoje, vai, vamos supor que hoje eu te desse uma aula que eu ensinasse 10 pontos. Você não treinou nada? Não viu mais a aula? Na semana que vem, segunda-feira, você não lembra nem metade. Isso é fato. Mesmo que você tenha feito comigo, você não vai lembrar. Isso, eu, sabe aquela história, abriu a geladeira e não sabe o que vai pegar? É isso mesmo. É assim, gente. Se não treinar, não fixar, não tem como. Por isso que é importante você ter os seus monstruários de pontos ou ter os seus portfólios, seus cadernos de pontos pra você sempre lembrar e ter a G junto com vocês também. A gente já fez aqui e eu coloco as minhas agulhas aqui numeradas pra eu não esquecer a numeração delas e eu tô aqui com elas aqui, bonitinhas. Com o tempo vocês vão adquirindo todo esse material, tá bom, gente? Com o tempo vocês vão adquirindo todo esse material, tá bom, gente?